A dica de hoje é reciclar garrafa pet. Eu sou a Maria Figueiredo e te convido a ir até o final desse vídeo. E vamos utilizar essa garrafa de 2 litros. Olha só, aqui nós vamos higienizar utilizando acetona e algodão. E vamos cortar a garrafa desse jeito. Olha só como a garrafa vai ficar. Dá pra fazer 3 ideias, mas hoje eu vou trazer aqui somente 2, tá bom? E vamos utilizar essa parte de baixo da garrafa pet. E vamos aqui fazer uma marcação com a tesoura. Olha só, nós vamos cortar aproximadamente uns 2 centímetros. Vamos fazer isso em volta aqui de toda essa garrafa, entre esse espacinho aqui. Olha só, como estou mostrando aqui no vídeo pra vocês. Finalizando, nós vamos agora cortar essa pontinha desse jeito. Vamos fazer isso aqui em volta de toda a garrafa. E este é o canal Artesanato Maria Figueiredo. Se você é novo aqui, seja bem-vindo. Aproveita para se inscrever, ativar o sininho das notificações e fazer parte da nossa família. E se você já é inscrito, um grande beijo pra você. Obrigada pela companhia de sempre, tá bom? E aqui eu já finalizei um lado. E vamos fazer também do outro lado. Vocês vão entender melhor após a gente finalizar aqui. Como vai ficar essa ideia. Bem legal. E aqui eu já finalizei. Olha como ficou um formato aqui de flor. E agora eu vou utilizar esta tinta neon da Acrilex na cor rosa. E aqui é só colocar aqui na garrafa pad e com o auxílio de um pincel pintar. Super fácil. E olha só como ficou lindo já. Eu dei duas de mão de tinta. Como ficou super linda esta parte da nossa garrafa pet. E agora eu vou usar como porta-vela aqui destas velas eletrônicas. Aqui é só colocar e fica super linda a ideia. Uma ideia bem bacana também para você utilizar neste Natal e em outras ocasiões também. O que achou? Deixe o seu like aqui neste vídeo e vamos na segunda ideia. E aqui eu vou utilizar esta outra parte da garrafa pet. Vamos retirar esta parte aqui da boca da garrafa e assim vai ficar. Vou utilizar também este EVA da espessura mais grossa de 5 milímetros. E vou posicionar a garrafa aqui, olha só, no EVA. E com o palito de churrasco eu vou fazer a marcação. Após marcar, olha só como ficou. E agora é só recortar aqui em formato de círculo. E agora com esta cola aqui também da Acrylex, cola instantânea para artesanato, nós vamos colar a nossa garrafa pet no EVA, bem no centro. E com esta cola você deve segurar bem até secar. E secando vai ficar assim, olha só. E agora eu vou colar também este EVA de espessura fina aqui nesta parte de cima da garrafa para dar um acabamento. Mas se você quiser também pode deixar somente meia pérola. Finalizei a colagem, olha só como já ficou. E vamos precisar também destes adesivos autocolante aqui. E vamos colar aqui nesta parte de cima e de baixo. E eu também quero convidar você que ainda não me segue no Instagram, no Facebook, me siga por lá também. Artesanato Maria Figueiredo. Eu sempre posto ideias legais também por lá, um pouco do meu dia a dia. Então quero ver também vocês lá, tá bom? E aqui eu já finalizei a colagem. E vamos precisar também deste aplique aqui em MDF que eu ganhei lá da empresa Figueira Laser. Vou deixar o site aqui na descrição do vídeo. Vamos pintar aqui esta coroa em MDF. Lá é tudo recorte, tá? A laser. Uma ótima empresa para comprar com preços maravilhosos. E aqui após pintar, olha só como já está ficando super lindo. Aguarde a secagem e olha só que linda que ficou. E aqui vamos usar esta cola instantânea também para colar. E vou colar bem na frente aqui na minha garrafa pet. Após secar vai ficar assim. Olha que ideia super linda que você pode utilizar aí nas festinhas. E aqui é só colocar o docinho. Fica uma lembrancinha super linda. Você pode usar também como centro de mesa. Uma ótima ideia. E aí o que você achou? Me conte aí nos comentários. Deixe o like, se inscreve no canal. E compartilhe o vídeo com seus amigos. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.